Serginho, coloca pra mim a imagem que a gente congelou aí. Olha só, a CMTU diz que eu fui desrespeitoso porque eu li esse e-mail e achei que foi irônico. A CMTU diz que o fiscal estava lá, o fiscal que foi fotografado e tal na vaga do idoso, mas estava com o giroflex ligado. E eu interpretei como irônico isso aqui, diz que eu fui desrespeitoso, diz que não é iônico, eu coloquei maldade. Hoje, aproveitamos a oportunidade para convidarmos os telespectadores do seu programa para registrarem e denunciarem o que de fato tem causado acidentes decorrendo em mortes no trânsito londrinense. As infrações, sendo as mais frequentes o excesso de velocidade, o desrespeito à sinalização, o uso do celular, a falta do cinto de segurança, o uso de capacete com a viseira levantada e o perigo para o pedestre com a travessia fora da faixa. Acreditamos que o apoio na divulgação dessas situações são relevantes e podem contribuir para conscientizar a população para que possamos mudar a realidade alarmante no número de mortes. Eu li aquilo ali, vindo logo em seguida de uma foto tirada de uma viatura da CMTU na vaga do idoso. Eu, sinceramente, li e entendi ser uma ironia. Tipo assim, pô, fica dando bola para a viatura parada na vaga do idoso que está fiscalizando, vai fotografar o cara que fura o sinal, o cara que está com a viseira levantada, mas o povo faz isso, gente, da CMTU. Quer ver como é que faz? Enche a tela aí, ó. Pode encher a tela aí, ó. Viseira levantada aí, ó. De quem que é essa moto? Alguém reconhece esse uniforme? Alguém reconhece? Aquela lá ainda estava... Ah, aquela estava parada na faixa. Aí está rodando, ó. Viseira levantada. Alguém reconhece esse uniforme? Vocês da CMTU podem me informar. De quem que é essa viseira levantada? Essa camiseta verde? Essa camisa verde? Com aquela bandeirinha vermelha, cheia de estrelinha no braço? Alguém pode me informar? O povo fotografa, sim. Só que vocês têm que fiscalizar o motorista. Jamais vou chegar aqui por uma multa justa que vocês deram e vou meter o pau na CMTU. Só que para vocês multarem o motorista, que não é função do motorista fiscalizar o motorista. A função do cidadão é fiscalizar e denunciar o poder público, porque ele paga o poder público. Tá bom? Ah, para com isso, rapaz. Vamos lá. Obrigado.